Chegou mais uma atualização aqui em Sanxia Awakening nesta quarta-feira, vamos conferir tudo que chegou Inclusive um item novo que muitos jogadores gostariam de ter de forma free to play e não vai ter Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM e bora conferir então Essa quartinha acordando de manhã, né? Essa época de frio é tão foda sair da cama, mas bora Primeiro aí teremos o banner do Uneros a partir das 10 da manhã E lembrando, ele não vai se juntar a pool de vocações, né? Pra variar, até mesmo porque o próximo seria quem? A Sasha? Eu acho que é a Sasha, né? O próximo personagem, não me lembro agora Continuando aqui, o próximo banner temos a proteção de coruja, né? O evento da boss, Pachita, como eu mostrei ontem pra vocês, né? Que deveria ter vindo quando a Pachita chegou aqui no game, né? Mas demoraram aí mais de um mês pra lançar o evento dela, inclusive quando ela também não tá no seu banner Meio estranho, mas enfim, eles decidiram assim, então assim será É, purificação da terra é o evento da skinflip do nosso Oneiros, né? Carnavalesco também Vamos tentar minha sorte nesse vídeo Segredo de Pami, como os vazamentos também informou Já tem aqui as peças do Caim, né? Ontem no vídeo de atualização eu dei a dica, né? Que pra vocês avaliarem se realmente vai valer a pena vocês pegarem o Segredo de Pami ou não E também, né? Sobre qual o melhor momento de você usar o Segredo de Pami Para fechar otimizando os recursos da poeira divina Se vocês não viram, eu vou deixar o vídeo de ontem das dicas do Segredo de Pami também Temos a Benção do Renascimento, que veio rapidinho, né? E também o Combate JJ, o Santuário 4x4, né? Onde a gente vai colocar quatro personagens e ainda vai sair essa semana Talvez eu posto pra vocês amanhã, beleza? Porque hoje à noite teremos aí o videozinho do Duplo Divino Se ele tiver chegado lá no servidor chinês Se ele tiver chegado no servidor chinês também teremos live que se a gente seia hoje de manhã Aguardo todos vocês, vocês estão ligados? O link na descrição para participar do canal de lives E também do grupo do Zap aqui do canal Que sempre que eu abro uma live, eu posto também no grupo do Zap, tá? Então, fiquem à vontade Continuando, acabou aqui? Acabou No mercado, eu não vi nenhum pacote assim tão interessante assim Além de vender os recursos que a gente tem nessa semana Como a Chave Misteriosa do Segredo de Pami Benção do Renascimento e CR, por aí vai Falando em Benção do Renascimento Ela tá aqui, né? Com os cosmos aí Nada de tão inovador aqui pra gente também Céu e Terra seria um legal aí Dual Speed também, uma maçã dourada E diferente aí, temos os cosmos vermelhos Tendo exclusividade aí para os cosmos novos, né? Igual esse daqui, que eu esqueci, Espírito da Função E também o Esplendor Principal Seria aí opções que você pode pegar De novos e recentes Para pegar sua Dual Speed Caso você tenha interesse, né? Eu tenho aqui 98 Ainda não sei se eu vou tentar a minha sorte Mas, enfim Vamos gerar o meu vigor aqui, né? Gastar ele A partir de meio dia Já temos também a atualização da Loja Estrela Teremos aí o Yoga Divino E de Skin E o Yoga Dourado Inclusive, já tenho aqui a informação Para passar para vocês Da próxima rotação A partir de meio dia Caso você esteja vendo esse vídeo Daqui duas semanas Teremos aí A carta do Minus Para ter um upskill E teremos a skin da June Do Speed Drifters, né? Da Colab Que é a skin dela de pilota Então, essa aí Deve aparecer a partir de meio dia Que foi de acordo com os vazamentos Informado também Beleza? Já adiantando aí para vocês Continuando Teremos ainda O Campeonato de Amiel Não esqueçam de fazer as suas apostas Tá certo? Estamos aí na quarta Vamos ver Se o Kaiser vai aparecer? Claro que não, né? A GT Ela não incluiu o Kaiser Nessa semana No banner Foi o Oneirão E lembrando, né? Para quem não viu os vídeos aí De ontem O nosso Kaiser Ele já está disponível Também nos duelos sagrados Desde Segunda-feira Tá certo? Então Mais uma informação aí Para vocês Terem mais certeza Ou não Se vão pegar o Kaiser Tá? Continuando Vamos para a festa Do castelo Então, né? O desvazamento Certinho Então temos aqui As peças do Nosso amigo Caim Só faltou uma peça Para eu fechar o meu Deixa eu ver Qual a peça Que está faltando Falta a ombreira dele Então vamos lá Pegar aqui A ombreira dele Vai aqui Vamos lá Abrir uma Não veio Abrir duas Não veio E também Não esqueça de Como está tendo Um evento de armadura Né? Do segundo Tipo a mim Tem aquela missão De abrir três baús Raro Diariamente Então é uma oportunidade Para você ter uma restituição Ao abrir os seus baús Então eu sempre recomendo Vocês a fazerem Isso também Tá certo? Para maximizar A restituição E a premiação Do seu Do dia É Vou voltar aqui Meus queridos Tipo a mim Que aí a gente Já desembola Uma live Do Caim Também Então vamos Abrir aqui Três vezes Eu estou com Muitas chaves Vou pegar aqui Um pouquinho De recompensas É Beleza Não veio hoje Veio aí amanhã Ou sexta-feira Deve chegar aí Eu espero E a gente faz A live do Caim Então purificação Da terra Vamos tentar Aqui a minha sorte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Poxa Não foi tão mal Assim Foi um upskill Do Moneiros Cara Gostei Gostei Poxa Eu estou Meio feliz O meu Moneiros Está meio upado Meu Moneiros É um 4, 5, 5 Mas pô Gostei Gostei Preferia skin Mas eu gostei Então temos aí Agora a proteção Da coruja Eu vou fazer com vocês Agora em vídeo Beleza O lance aqui Da coruja É que está tendo Uma zica Em frente a recompensa Né No fim de semana passado Saiu um vídeo Eu comentando Sobre o Velo de ouro Que qual que é esse item O que ele faz Um raro item mágico Da mitologia grega Partiu do evento Chefe do mundo E avança para obter Colete 3 Para trocar por visuais Entre os quais Persephone Deusa da primavera No evento seguinte Então esse aqui É um item Que deveria estar Para free to play Também cara Porque é um item Que Para quem não entendeu A gente vai ter que Parcar 3 vezes De chefe do mundo Não sei se Todo chefe do mundo Vai ser desses aqui Né Do Alguma unidade Como chefe Né Unidade inédita Que a gente tenha Isso aqui Esse evento demora Demais Aparecer Será que Vai aparecer Recorrentemente Vai aparecer Esse evento Mais vezes Também Para a gente Terá 3 Porque eu acredito Que até o aniversário A gente tem que ter 3 Para usar Esse item Porque a gente Tem que ter 3 E essa aqui É a nova skin Da Persephone Né Que já postei Em vídeos anteriores Para vocês E Assim Poxa É um item De escolher Para Aparentemente Vai ser Um evento De troca Que a gente Vai poder escolher Algum item Poderia ter Algum item Free to play Também Para a gente Participar Desse evento De troca E assim Fica jogando Na nossa cara Que a gente Não gasta Dinheiro Com o jogo É muito Pai Poderia ter Talvez aqui 2 Por exemplo Saca 2 aqui E 1 De forma Free to play E de forma Free to play Me dão cartão De proteção Estelar Vê se Me importo Com isso Também Mas Enfim É que era baú Né Era baú Aqui Eu não lembro Se aqui era baú Ou era De diamante Realmente Eu não sei Nem se foi Né fato Isso daqui Se vocês souberem Deixem aí Nos comentários Mas é isso Galera Esse aí Então É a flopagem Da vez Né Jogando Na nossa cara A gente Não vai ter Nem oportunidade Talvez De pegar Alguma skin Mas bora lá Esse evento É um evento Tipo boss Tá Para quem não participou Esse evento Vem aí Umas 3 vezes No ano E você vai enfrentar O boss Pode expirar aqui Com diamante Eu não vou gastar Eu já consigo fazer O lance é Que você não pode Repetir time Aqui Porque Todo mundo Que você usou Você pode tentar Melhorar sua pontuação Na próxima play Porém Nessa próxima play O Nem sei Que ela faz Enfim Nessa próxima play É Você não pode Repetir nenhum personagem Aí se você não tiver Personagem bom Você tá ferrado Desarme o inimigo Com asas De cor útil Fazendo 300% De dano Ao alvo Enquanto diminuir Permanentemente Seu PV máximo O dano final E o dano final É 15% Que ela vai aumentando O dano dela E pode purificar Ou ter purificadores Mora em todos os inimigos Com olhos da coruja Causando 400% De dano físico Mais 35% De acessos de status De provocar o inimigo Ok Aqui é Pode viajar Entre os 3 reines Como quiser Imune a efeito de controle E purifica todos Os fraquecimentos Causados A ela Sempre que age Isso daqui É pra diminuir O dano Do seu cometa De Pegasus E o coruja guardiã Atena Da sua benção A pasta Após cada ataque Sua resistência a dano Aumenta em 15% Pode ser dissipado Né Eu não tenho ninguém Aqui pra dissipar Que seria tipo uma Saori E uma Midi Wolfinha Que ninguém usa A configuração Da habilidade De chefe dela Não representa A parte da original Então beleza Vamos ver o tanto de dano Que eu vou causar Aqui na parte No meu automático Né Eu conseguiria montar Aqui mais um time Já que eu tenho 2 Seias E 2 Luna Né Na minha conta Pra quem não sabe Mas eu acho que Aqui eu já vou ter dano O suficiente Ela tá se curando Né Os cometas Aqui ó Tá 2 Vamos ver se Quando ela jogar Vai sumir Aqui todos esses DB Aí ó Quando ela joga Purifica tudo Então não dá pra maximizar Tanto dano Assim Que bom que ela Não tá nas 12 casas E no chefe de legião Essas coisas Então vamos terminar aqui Vamos ver se eu já consegui O tanto que eu consegui Aqui de pontuação Olha Então eu consegui 0.21 Foi o total de 1.758.000 Não foi 17 milhões 17 milhões que eu consegui Vamos ver se 17 milhões É o suficiente Para pegar todas as recompensas Então ok Você precisa de 6 milhões Né Pra pegar todas as recompensas Então eu peguei aqui Tem umas recompensas legais 900 diamante Né Bem fácil de pegar Se eu peguei um dia Cara Estou indignado É um cartão ainda Isso é muito ruim É Se é esse tesouro santuário Né Que é o estilo do PVP milim Ou é igual ao do PVP milim E sem flores Então referente às recompensas Tá Legal Você faz o evento aí Em 2 minutos Já pega todas as recompensas Então Isso aí Não dá pra reclamar do evento A única coisa que é É chato né É ver um item exclusivo Para Pay to win E mesmo assim Até mesmo pra pay to win Vai ter que trabalhar A ansiedade né Porque Qual que é o lance Você nem sabe Se a recompensa Vai ser interessante A gente sabe Só que vamos ter Uma skin exclusiva Da Persephone né Que só sai uma imagem vazada Mas não temos nem A gameplay Imagem dela Até que Persephone Eu não ligo tanto Que eu já tenho a skin Da Persephone na minha conta Como eu consegui Nem eu sei Deixa eu ver Se eu tenho a skin Da Persephone aqui Persephone Não Eu não tenho a skin Da Persephone não né Ripe total Ripe total Não tem Então é Artemis Confundir com Artemis Então gostaria de ter Não tem skin dela Então continuando aqui Temos o evento Da restituição de ar Do segredo de Pami Beleza Então É só fazer aí Os 80 pontos de atividade Logar durante 5 dias Dá pra pegar mais 5 chaves Temos aqui Então a restituição de ar Que eu vou abrir sempre 3 baús E 3 chaves misteriosas Até pegar o Caim né Isso aí Até sexta-feira Pra pegar mais um baú Raro aqui ó E 2 oricalcum divino Então aqui recarregue Esse aqui Tá valendo a pena né Por causa do Upskill do Oneiros Se você tá querendo investir Aí no Upskill do Oneiros Aqui é como se fosse 2 libros azuis Então um pouco Curto-benefício Bem melhor do que Quando é um S Emporio da Gemma Temos nenhuma coisa Diferente E quem for dar tiro No Oneiros Tem aqui As 40 por 45 Ou se você for Dar tiro Dar tiro né No Kaiser Você pode também Trocar no domingo Como eu vou dar 10 tiros diários Hoje Até segunda-feira Eu já troquei Mas eu também Vou pegar o Kaiser Mas se você tá Esquipando o Oneiros E vai pegar o Kaiser Dá pra você fazer Essa troca aí No fim de semana E dar os tiros No Kaiser também Tá certo? Vou pegar essa temática A partir de 10 da manhã Né Vai estar disponível A sua restituição Quem for gastar cupons Também tem a sua restituição aí Missões extras E acabou E aqui tem aquele adendo né Temos aí também A restituição do Caim Daqui 10 dias Né Teremos aí Um baú Se você não quiser Fechar o Caim Deixa a última peça dele Pra você pegar aqui E economizar poeira divina E chave misteriosa Também Beleza? Então galera Essa aí foi toda A atualização que tivemos Pra essa semana Do servidor chinês A gente tem Né Vou atualizar ele aqui O Doku Divino Caso chegue o Doku Divino Eu vou abrir live Nessa manhã Pra jogar com vocês Aí mais ou menos Mais uma hora Vou abrir live Entre 9 a 10 da manhã Pra bater papo aí Com vocês Referente ao Doku Divino E também A qualquer momento Pode chegar Eu acredito que talvez Quinta ou sexta-feira Alguma vídeo Informação Sobre O visual Do Alone Que a gente Espera Seja Alone Ninguém sabe Mas o Alone Do Lost Canvas Bem hypado Saí Alguma imagem dele Com certeza Eu vou fazer aquele vídeo Análise Pra vocês também Beleza? Então é isso Já tenho prometido A análise Do 4x4 Pra vocês Vamos ter aí O Doku Divino E também Aguardar O Alone Lost Canvas Que são os próximos vídeos E a review do Kaiser Estou pensando Se eu faço ainda A review do Kaiser Pra vocês também Tem esses 4 vídeos Que vão sair Nos próximos dias Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Comenta aí O que vocês gostaram Dessa atualização E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri